Olá, meu nome é Newton Lune, estamos aqui no canal Ara de Treino, invista na sua saúde. Olá, meu nome é Newton Lune, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e como sempre aqui no YouTube, no Ara de Treino, um assunto importante, interessante e várias pessoas, muitas pessoas enviaram essa pergunta, por isso estou produzindo esse vídeo para você, muitas pessoas enviaram essa questão, qual questão? Então, o que acontecerá com o seu corpo, com o nosso corpo, se a gente fizer, se você fizer, prancha abdominal todos os dias, todos os dias, pelo menos um minuto, o que acontecerá? Será que vai tonificar? Será que é bom? Será que precisa fazer um minuto? O que acontecerá com o nosso corpo fazendo prancha abdominal, todos os dias por um minuto? Quer saber? Quer saber os benefícios, pelo menos eu fiz aqui um roteiro com 5, 5 benefícios, 5 estratégias, 5 dicas importantes, que vão acontecer no seu corpo, se você fizer prancha abdominal todo dia, um minuto, precisa ser um minuto? Eu vou explicar, mas antes, você já sabe, eu peço sempre para você clicar aqui no curtir, já clicou? Excelente, você está de parabéns, sensacional, eu agradeço a sua participação e por que eu peço? Pelo famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai compartilhar com muitas pessoas, faça parte também da corrente do bem, tenho certeza que você já fez a inscrição aqui no área de treino. Vamos lá, qual o primeiro benefício aí? Previne, primeiro benefício, previne dores nas costas. Você tem dor nas costas? Conhece alguém que tem dor nas costas? Um dos principais sintomas aí das pessoas, de você viver sentado, e você não fortalecer a região posterior, a região dorsal, começa a enfraquecer a musculatura, e toda a sobrecarga cai sobre a coluna, sobre a musculatura paravertebral, que já está encurtada, falta de alongamento e enfraquecida. Então a prancha abdominal é uma estratégia interessante, um exercício interessante, que vai sim prevenir dores, incômodos na região lombar, na região torácica, na região cervical, ou seja, toda a região dorsal, todas as suas costas. Precisa ser um minuto? Pode começar diariamente com 15 a 20 segundos, respirando normalmente, não vá bloquear a respiração, respire normalmente, 15 a 20 segundos, progredindo a partir da segunda semana para 30 segundos, e depois para quem conseguir, um minuto, ficando diariamente um minuto na prancha, com os cotovelos ali apoiados, prancha abdominal, um minuto todo dia. Certamente você vai prevenir dores, sintomas nas costas, e lesões também é claro. 2. Define o seu abdômen. Você quer definir, tonificar toda a região central, o seu corpo, toda a região central aqui do seu corpo, o tronco principalmente, sem ter que forçar o pescoço cervical, fazendo aqueles abdominais? Ótimo! Você pode fazer a prancha abdominal, vai enrijecer, vai enrijecer a sua parede abdominal, sua musculatura abdominal, sem forçar o seu pescoço. Mantenha ali a postura, é um exercício estático, isométrico, onde você vai ficar parado, parada ali, respirando normalmente, como eu já falei, e vai enrijecer sua musculatura abdominal. É o segundo benefício. Terceiro, vai fortalecer a musculatura, vai aumentar sua taxa metabólica basal. Claro, se pode aumentar um pouco a massa muscular, se vai melhorar toda a conexão do sistema nervoso com a sua musculatura, se vai aumentar sua força muscular, se tem relação, repercussão na sua musculatura, pode aumentar sim sua taxa metabólica basal e vai aumentar. É um exercício composto, é um exercício multiarticular, envolve praticamente o seu corpo inteiro. Então isso certamente é uma boa sobrecarga, um bom estresse para a musculatura, um bom estresse para o seu corpo, e certamente vai tonificar, enrijecer, vai ser um grande benefício você conseguir realizar progredindo até chegar um minuto, fazendo prancha abdominal todo dia, um minuto. Um minutinho só, olha quantos benefícios. Quarto benefício, está curtindo? Já clicou aqui no curtir? Parabéns, você está de parabéns, sensacional. Tenho certeza que você já fez inscrição aqui no área de treino, já somos mais de 100 mil, 100 mil inscritos, mais de 800 vídeos diariamente para a sua saúde. Quarto benefício, vai melhorar o equilíbrio geral. Já percebeu que tem pessoas que tem dificuldade para ficar num pé só, numa perna só? Já percebeu que tem pessoas que tem dificuldade em caminhar em linha reta? E também quando você coloca lá um risco no chão, ou uma corda para a pessoa andar em cima da corda no chão, a pessoa tem dificuldade? Já percebeu? Uma das razões é enfraquecimento na região central do corpo, o tronco, o abdômen e as costas. Então, como eu falei nos exemplos, nos benefícios anteriores, você fortalecendo as costas e a sua parede abdominal, toda a região aqui abdominal, o seu tronco, vai te dar mais postura, equilíbrio. Isso certamente para ficar num pé só, numa perna só, andar em linha reta. Enfim, olha quantos benefícios de você realizar a prancha abdominal diariamente. Quinto benefício, ajuda aqui, sistema nervoso, mentalmente, vai te auxiliar? Sim, auxilia aqui, sistema nervoso, conexões, estímulos aqui, do seu sistema nervoso, seus neurônios, para toda a musculatura. Isso é importante, por quê? Principalmente, vai melhorar com isso, seu equilíbrio, domínio do corpo, vai te deixar mais calmo, até influenciar no humor, porque você vai se sentir mais, dominando mais o seu corpo. E olha que interessante, as pessoas passam muitas vezes em casa ou no trabalho, sentadas. Para a coluna, é a pior posição, a posição sentada. Para a coluna, você fica em pé ou deitado, mas é difícil você passar o dia inteiro deitado. E em pé, claro, tem que ter uma boa, um bom fortalecimento das pernas. Então, geralmente, as pessoas passam no trabalho ou em casa, a maior parte do tempo, sentados. Então, sobrecarrega toda a coluna. E olha que interessante, muda a postura, a pessoa fica com o corpo projetado mais para frente. Então, se você fortalecer a região anterior e posterior do tronco, você vai andar mais ereto, mais ereto a postura, vai se sentir mais alto, mais alto. Por quê? Seu tronco ficou mais aqui, ajustado, alinhado. Perceba como as pessoas na rua, geralmente, andam um pouco mais inclinadas, com cifose e protusão, projeção dos ombros para frente. Então, tem aqui a cifose e a projeção dos ombros para frente, prejudicando até a respiração, oxigenação, dor de cabeça, enxaqueca, está tudo relacionado. Você melhorando a posição dos ombros, peitoral, abdômen, costas, tronco, vai andar mais ereto, mais ereta. E aí sim, respirar melhor, se sentir melhor, disposto, disposta, motivado. Isso que é importante, porque seu tronco vai estar enrijecido, fortalecido. Tente manter essa disciplina, faça na posição, apoie os cotovelos no chão, ponto dos pés, dos dedos dos pés no chão e fique, concentra. Veja, começa com 15, 20 segundos, passa para 30 e depois de 2, 3 semanas, tenta ficar 1 minuto respirando normalmente. Esses são os pelo menos 5, mas tem mais, mas são os 5 principais benefícios de enrijecer, coordenação, equilíbrio, bem-estar, postura, tudo isso e muito mais. Foram os 5 principais benefícios que eu coloquei aqui nesse vídeo para você. Comece, faça o teste, depois coloque aqui nos comentários, daqui a alguns dias, se você já faz, se você começou a fazer e se você já sentiu todas essas diferenças no seu corpo. Curtiu esse vídeo? Copie o link desse vídeo e cole nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Facebook, do Instagram, dispare para os seus amigos, comente com a vizinhança para os seus amigos, em casa, no trabalho, ajude mais pessoas. Ajude também clicando aqui no curtir, você vai ajudar fazendo parte da corrente do bem. Quer ajudar mais pessoas? É simples, não te custa nada, é só clicar aqui no curtir. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e nos comentários para os meus livros de fortalecimento muscular, os meus e-books, são 8 livros. Quem quiser adquirir, é só clicar no link na descrição do vídeo e também nos comentários aqui desse vídeo. Ou então é só me procurar lá no Instagram, que é o Nunes Newton. Você tem Instagram? O meu é Nunes Newton. Tem um link no meu perfil, é só clicar nesse link lá no Instagram, que você vai ter acesso aos meus 8 livros, cursos e muito mais. Você vai se surpreender. Tudo atualizado, passo a passo, para te ajudar na sua saúde. Invista na sua saúde. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Nilton Nunes, um grande abraço. E até, você já sabe, o próximo vídeo.